Eu acompanho o canal Marco Mônico aqui no plano, vim aqui na W3 mas vou por essa área aqui vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui da W3 aqui é a casa aqui da minha esposa aqui vou mostrar pra vocês aqui da W3 sua, as casinhas da W3 lá no final da principal W3 mas eu não vou deixar de estar sem vontade a gente sentiu aqui a casa aí da W3 que tirou o Brasília que tirou o Brasília também desvindo aí ó e aí e aí e aí e aí dá um abraço aí pra corrente do meio aí pessoal, as casinhas ainda da W3 só e aí 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 A CIDADE NO BRASIL E é isso aí, mostrando um pouquinho da cidade de Brasília aí pra vocês Estamos aqui na... agora aqui já é a facada Ah, estamos tentando entrar com o treino ali Estamos voltando aqui, voltando pro setor policial A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem um W3 ali, um atragente dentro do barco Vamos pegar eles... E se revoltando E aí E aí E aí E aí Tá bom, galera E aí E aí E aí E aí